O tubarão fugiu da cadeia de novo, parte 1 e parte 5 Então, já se inscreveu, mas antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal em 5 segundos E aí, já escreveu o vídeo? Fui! Não, meu celular! Dá pra você ficar quieta? Tinho, devolve já meu celular Ah, não, 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 não Quer saber? Eu nunca mais vou voltar, eu nunca mais vou voltar E agora é um ótimo dia pra eu fazer Eu vou celular, eu vou, o seu celular, dá pra casa E eu, tá falando, Valéria? Ah, não! Vou pra casa agora Não! Turururu 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 Ai, meu Deus do céu O celular da minha amiga Alô, equipe de resgate Eu que tive um pesadelo O tubarão Já viu o mundo da Baby Buzz E pegou o celular da minha amiga Pode deixar Kiki e Mil Mil vamos dar Equipe de resgate Vamos lá Kiki e Mil Mil vamos lá Seu tubarão levado Devolve já o celular Da Valéria Agora Não vou pegar Tá escondido Eu guardei Ah você vai ver Vai aprender Volta já que eu Plante de correr Eu quero ver Você vai correr Ou não Talvez Já tubarões Não pode Tá aqui Diga nem Não me pega Mas devolva já Kiki Mil Mil Vamos Ganhar ele Não 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 E a gente vai conseguir Toma aqui Valéria De volta Seu celular Obrigado A equipe de resgate Nós prendemos Mano A gente Lincou com a polícia E ele Já foi preso E galera Esse foi o final Do vídeo Espero que não tenha gostado Não É uma hora Que vocês aprenderam Que não podemos pegar Os celulares Dos outros Já Deixa o seu like E se inscreve no canal Tchau Tchau Tchau